Bom galera, vamos lá então, vou tentar fazer aqui um videozinho rápido, explicando como que vocês vão entregar os trabalhos a partir de agora, esses trabalhos práticos de fotografia. Aqui nós temos um link, esse link eu vou enviar para vocês lá no grupo, cada turma vai receber um link dependendo da sua turma, então 701 vai receber um link da pasta da 71, 72, 73, 74, cada um para o seu link. Então não compartilhe link com o colega de outras turmas, porque não vai dar certo. Vocês vão clicar no link e vocês vão ver que vai abrir essa página aqui, essa página aqui já é atividade da 701, esse exemplo, mosaico, é o nome dos trabalhos que vocês irão me entregar. Aqui o que vocês vão fazer, vocês vão ver aqui no novo, clicar no novo, olha, e aqui o segundo item, upload de arquivos, vocês vão carregar um arquivo, beleza? Cliquei no upload, vai me abrir várias opções, então é legal quando vocês salvarem, vocês já saibam onde tem que estar o trabalho de vocês, tá? Eu peguei o trabalho de um aluno aqui, eu vou usar ele como exemplo, até porque ele veio com a identificação. Está sendo feito o upload do trabalho, pronto, já foi feito o upload. Então ali eu já tenho o trabalho. Nesse caso aqui, notem que a aluna já colocou a identificação dela, o nome, tá? O nome completo e a turma. Então é preciso que vocês façam isso, coloquem a identificação de vocês, até porque aqui vocês não vão poder escrever para mim o que tem ou o que não tem, tá bom? Então é bem simples de fazer, vocês não terão muita dificuldade e assim vai ficar organizado na hora que eu tiver que corrigir. Não esqueçam de colocar a identificação, pode ser digital, como no caso aqui, como pode ser manuscrito, você fazer uma etiqueta e colar aqui, tem que estar visível, tá? Tem que estar fácil de ler na fotografia, que é para eu compreender e poder avaliar o trabalho de vocês, beleza? Então é isso, gente. Vamos mandar para vocês aí e já mando o link também para vocês fazerem o carregamento. Grande abraço.